A função f de x está desenhada abaixo. Qual é o seu domínio? Pela forma como está desenhada, podemos assumir que esta é a definição para toda a função f de x. Por exemplo, se dissermos, aqui é que f de x é igual quando x é igual a menos 9. Bom, vamos até aqui e não vemos desenhado aqui. A função não está definida para x igual a menos 9, ou x igual a menos 8 e 1 meio, ou x igual a menos 8. Não está definida para nenhum destes valores. Apenas começa a estar definida em x igual a menos 6. Para x igual a menos 6, f de x é igual a 5. E depois continua a estar definida. f de x está definida para x, para todo o intervalo, desde x igual a menos 6 até x igual a 7. Quando x é igual a 7, f de x é igual a 5. Podemos usar qualquer valor de x entre menos 6, incluindo menos 6, e 7, incluindo o 7. E basta ver, apenas temos de subir para cima de um dado número, onde quer que estejamos, para descobrir qual é o valor da função naquele ponto. Então, qual é o domínio desta função aqui definida? Bom, f de x está definida para qualquer x que seja maior ou igual a menos 6. Ou podemos dizer, menos 6 é menor ou igual a x, que é menor ou igual a 7. Se x satisfaz esta condição aqui, a função está definida. Então, aquilo é o seu domínio. Vamos verificar a nossa resposta. Ok, vamos fazer mais alguns destes. A função f de x está desenhada abaixo. Qual é o seu domínio? Bom, temos exatamente o mesmo argumento. Esta função não está definida para x igual a menos 9. Menos 8 não está definida para valores de x menores do que menos 1. Em menos 1 começa a ficar definida. f de menos 1 é menos 5. Então, está definida para menos 1 menor ou igual a x e está definida em todo o intervalo até x igual a 7, incluindo x igual a 7. Portanto, temos menos 1 menor ou igual a x menor ou igual a 7. A função está definida para qualquer valor de x que satisfaça esta dupla desigualdade. Vamos fazer mais alguns. A função f de x está desenhada abaixo. Qual é o seu contradomínio? Então, agora não estamos a pensar nos x para os quais a função está definida. Estamos a pensar sobre o conjunto de valores de y, quais os valores de y que a função assume. Vamos ver. O valor mais baixo de y, ou o valor mais baixo possível de f de x que obtivemos aqui, parece que é zero. A função nunca vai abaixo do zero. Então, zero é menor ou igual a f de x, igual a zero aqui mesmo, f de menos 4 é zero. E depois, o valor mais elevado de y, ou o valor mais alto de f de x desta função, é 8. f de 7 é 8. Nunca vai acima de 8, mas igual a 8 aqui, quando x é igual a 7. Então, zero é menor ou igual a f de x, que é menor ou igual a 8. Aquilo é o contradomínio. Muito bem. Vamos fazer mais alguns. Isto é divertido. A função f de x está desenhada abaixo. Qual é o seu domínio? Podemos ver que esta função está definida para menos 2. Menos 2 é menor ou igual que x, que é menor ou igual a 5. Se nos der um x qualquer entre menos 2 e 5, podemos olhar para este gráfico para ver qual é o valor da função. f de menos 2 é menos 4. f de menos 1 é menos 3. E assim por diante. E também podemos pegar-nos valores entre esses números inteiros. Então, menos 2 é menor ou igual a x, que é menor ou igual a 5.